Outra discussão no segundo dia do seminário em Crespondo é sobre a mudança na educação desde a criação da lei que torna obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas de ensino médio e fundamental. A Denise trabalha num projeto Adeula desde agosto deste ano e que fica no interior de São Paulo, em Sorocaba. Denise, o que é esse projeto Adeula? O projeto Adeula é uma performance onde eu e a Raíssa somos duas princesas guerreiras africanas que viajam pelo tempo falando da África e dos povos afro-brasileiros desde a Pangeia até os dias de hoje correlacionando questões que tangem ao racismo, ao machismo e às desconstruções dos preconceitos. E como debater as questões raciais com crianças de 3 a 16 anos? Quando a gente consegue provocar de forma lúdica, porque toda a nossa performance a gente utiliza tanto elementos musicais quanto estéticos mesmo, o próprio turbante, a palavra Adeula significa encoroado. Então, estar coroado e coroar as crianças também traz isso muito mais perto deles e essa proximidade acaba envolvendo eles nessa questão toda. Obrigada, Denise. O seminário em Crespão não termina amanhã. Você pode conferir a cobertura no nosso site da TV PUC-Rio ou no nosso canal do YouTube. Marina Trovon para o canal da TV PUC-Rio no YouTube.